Os gêneros textuais foram estudados e ficaram bastante conhecidos através das pesquisas de Luiz Carlos Markuzki. Outros autores também trabalham com os gêneros textuais, mas o autor que sobressai e que tornou conhecida a discussão dos gêneros textuais foi Markuzki. Vocês têm disponível o texto do Markuzki, o link do texto do Markuzki, lá na página do Mundo. Por que estou trazendo ou por que elegi aqui os gêneros textuais como uma ferramenta, um instrumento de trabalho do professor? Porque dentro do fundamento teórico do que se concebe como gêneros textuais está a concepção interacionista de linguagem. Então, assim como a teoria de Bakhtin, que entende a linguagem como interação verbal e como meio com os quais nós praticamos ações, e que são também fenômenos históricos, sociais, culturais, os gêneros textuais vêm nesse mesmo contexto. Então, o que são os gêneros textuais? São textos que circulam socialmente, tanto na língua oral, escrita, como tecnológica. Então, na linguagem midiática, por exemplo, rádio, computador, televisão, internet, também nós teremos os gêneros textuais. Então, segundo o Marcuschi, na cultura oral, nós já tínhamos gêneros textuais, mas eram limitados. A partir da invenção do sistema alfabético de escrita, então nós temos uma ampliação do número desses gêneros textuais, porque agora os textos não são somente orais, temos também a versão escrita. E, a partir da cultura tecnológica, nós, então há uma, diz o Marcuschi, uma verdadeira explosão dos gêneros textuais. Então, só para exemplificar, gênero textual dentro da cultura tecnológica. Então, o e-mail, o chat, as redes sociais de uma forma geral e todos os outros textos que por ali circulam. Sejam eles escritos, imagéticos, de movimento e assim por diante. Então, os gêneros textuais têm uma infinidade de gêneros que circulam em nossa sociedade. Eles não têm uma definição precisa, diz Marcuschi, mas eles se caracterizam muito mais por suas funções comunicativas e sociopragmáticas e sociais. Então, como é que eu posso definir gênero social em função do seu uso? Pegando um exemplo do gênero textual oral numa apresentação de trabalho. Eu me preparo, vou fazer apresentação de trabalho, aí eu tenho todo um discurso que vai circular através desse texto oral. Tem um interlocutor, tem uma linguagem precisa que eu vou utilizar, tem um modo com que eu vou me dirigir para as pessoas. Os gêneros textuais, eles se disseminam conforme as necessidades sociais, conforme a cultura na qual a gente vive e assim como eles surgem, eles desaparecem. Um exemplo interessante que o Marcuschi coloca no texto dele é o e-mail que substituiu a carta. Então, hoje em dia é muito raro o uso da carta, mas o e-mail faz parte do nosso cotidiano. Na escola, nos livros didáticos, é muito comum encontrarmos as tipologias textuais, principalmente no trabalho alicerçado dentro daquelas duas primeiras concepções que eu citei para vocês. Linguagem como expressão do pensamento e linguagem como instrumento de comunicação. O que são as tipologias textuais? As tipologias textuais são entes, são estruturas de textos, o Marcuschi vai chamar de fenômenos, que vão se ocupar com o ensino da estrutura da língua. Então, os aspectos sintáticos, morfológicos, ortográficos. Enquanto que os gêneros textuais estão voltados para a preocupação da comunicação, da interação, das trocas sociais. Esse é um aspecto bem importante dessa questão dos gêneros textuais. Em relação à questão dos gêneros textuais, também entendemos assim, que eles são uma atividade social e histórica, tal qual apregou a Bakhtin na concepção interacionista de linguagem. Eles têm uma natureza funcional interativa e, por meio dos gêneros textuais, praticamos ações sociodiscursivas. Ou seja, cada texto traz em si um discurso. E aí nós precisamos fazer uma diferença entre texto e discurso. O que é o texto? O texto é aquela fala ou aquele escrito organizado estruturalmente. O que é o discurso? É aquela mensagem, é aquele sentido que eu consigo captar daquele texto e que vai atravessar, então, aquelas palavras, aquele material ali que está linguisticamente organizado. Os discursos estão nos textos, nas falas e que tem sempre, segundo Bakhtin, um endereçamento ideológico. Para Markussky, está sempre relacionado às nossas ações enquanto indivíduos sociais. Então, os gêneros, diz ele, são ações sociodiscursivas para agir sobre o mundo e para o mundo. Então, é um modo, diz ele, de dizer o mundo. Então, como definições de gêneros e tipos textuais, eu vou ler dois trechinhos aqui que Markussky traz no texto para que fique bem claro para nós o que são gêneros e o que são tipos textuais. Então, gêneros. Como noção propositalmente vaga para gênero textual, referir o que encontramos em nossa vida diária e que apresentam textos materializados, definidas por conteúdos, propriedades funcionais, características socioeducativas, comunicativas, estilo e composição característica. Então, note que são textos da nossa vida diária e estão em prol das nossas ações na relação com os outros. Tipos textuais. Designam uma espécie de construção teórica definida pela natureza linguística de sua composição. Aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas. Em geral, os tipos textuais abrangem cerca de meia dúzia de categorias conhecidas como narração, argumentação, exposição, descrição, injunção. Então, enquanto a tipologia textual está voltada para a questão da estrutura linguística, os gêneros textuais estão voltados para a comunicação e as relações sociais. É importante esclarecer que dentro dos gêneros textuais eu posso encontrar as tipologias. Por exemplo, num conto de fadas, se o texto está sendo contado por alguém, ele é uma narrativa. Assim como eu posso ter dentro de uma história ou dentro de um texto uma descrição. Porém, as funções do gênero e as funções da tipologia no ensino da língua portuguesa são diferentes. Dentro da questão dos gêneros textuais, assim como já falamos anteriormente em relação à concepção interacionista, nós temos, então, um conceito de domínio discursivo. Então, um conceito de importante apreensão. Então, o que é um domínio discursivo? É uma instância de produção discursiva ou atividade humana da qual podem surgir discursos ligados ao domínio discursivo. Então, exemplos de domínios discursivos. Então, o discurso jornalístico, jurídico, o discurso religioso, médico, está dentro de determinados domínios, ou a gente pode dizer áreas profissionais. Então, o discurso jornalístico, a área do jornalismo vai ter um discurso próprio característico. Então, isto é o domínio discursivo. Então, aquela linguagem, aquela forma de organização do texto próprio daquela área. Se nós formos analisar o domínio discursivo e o domínio religioso, nós vamos ver que as falas, que os objetivos, que a forma de organização desses discursos são completamente diferentes. A partir desses vários discursos, então, podem se formar sempre novos gêneros. Retomando, então, um pouquinho aqui o conceito de texto que eu já mencionei antes. Então, o texto que é essa entidade concreta realizada materialmente, corporificada em algum gênero textual. E o discurso vai estar, então, dentro desta materialidade. O discurso não é material. São aquelas ideias, são aquelas ideologias, são aquelas noções que atravessam os textos. E que nos permitem, então, criar os significados. Então, resumindo essa fala, os gêneros textuais têm como fundamento teórico Bakhtin e a concepção interacionista de linguagem, são utilizados em nossa comunicação cotidiana, caracterizam-se em função das nossas atividades sociais e práticas, formam-se de acordo com a cultura e, assim como surgem, podem desaparecer ou modificar-se e materializam-se nos textos e vão dar a modalidade aos discursos. Então, essa é a segunda parte da nossa disciplina, na qual nós trabalhamos, então, com os gêneros textuais. É muito importante, então, que vocês façam essas leituras. Bons estudos a todos! Legenda Adriana Zanotto